Olá, aqui é Neil, Neil Armstrong, vamos para mais uma aula de animação 3D e agora estamos entrando numa fase de projeto, nós aprendemos como fazer animações, como criar um NLA, como criar animações pré-definidas e vamos agora falar sobre Story Reel e Animatic, então quando vamos entrar numa produção, é muito interessante que a gente tenha uma noção do tempo que nós vamos levar para fazer aquela produção, a gente pode inclusive a partir disso tomar várias decisões, para isso nós precisamos do storyboard, então assim, o storyboard ele fica na biblioteca Micobib, para quem tem acompanhado as aulas, nós falamos que temos toda uma biblioteca pronta, com planos prontos, reusáveis, modelos, com tudo que você precisa para fazer um episódio, inclusive os roteiros, nós temos oito roteiros aqui, esse semestre e nesse momento tem duas equipes trabalhando no 6 e no 7 e eu vou fazer o oito, então temos storyboards aqui, dentro da sequência de pastas, a Micobib, que é a biblioteca Miguem Nesta, nós vamos produzir a partir daqui, onde tem essa 2021 e você tem aqui uma pasta já pronta, episódio 6, esse episódio 7 e episódio exemplo, dentro de cada episódio, onde vai haver realmente a produção, nós temos uma pasta 3D, por enquanto ela está vazia, e a edição, é dentro da edição que a gente vai começar, seguir todos os passos da edição do episódio, começando com storyboard, animatic e depois a edição mesmo, plano a plano, do que foi sendo colocado, então assim, para início de conversa, vamos fazer o seguinte, vamos fazer, a gente tem essa possibilidade de usar o único software para fazer tudo, ctrl n, gerar um novo arquivo, vídeo editing, sem salvar isso aqui, que eu não fiz nada, não é interessante, eu tenho aqui um editor de vídeo, que vem dentro do blender, que inclusive eu posso ter todas as outras possibilidades dentro desse mesmo arquivo, ok? Então, primeira coisa que eu vou fazer é o story real, como é que eu faço isso? Vou inclusive salvar isso aqui, ctrl c, ctrl s, ctrl v, vou colocar ep8, episódio de exemplo que eu vou utilizar, o story real, vou colocar 01, porque eu posso ter, eu sempre gosto de trabalhar com versões, tá? Então, eu posso, vou voltar aqui, eu vou para minha biblioteca, roteiros, é interessante, abriu o roteiro também, os storyboards, então eu tenho um storyboard aqui, já completo, onde me diz mais ou menos, o que que acontece, a cada plano, mas para fazer o story real, o que eu preciso ter cada um, você pode fazer com qualquer editor de vídeo, eu já fiz para esse especificamente, as imagens separadas, ok? Inclusive eu posso até fazer o seguinte, ctrl c, venho aqui, ctrl v e eu já tenho um todas elas aqui, onde eu posso ir colocando, então por exemplo, s1p1, clico e arrasto para cá, você aqui no editor de vídeo, você tem várias, como se fosse camadas, né? A diferença de um editor de vídeo comum, é que você tem aqui, essas camadinhas aqui, essas layers, tá? Você pode ter tanto imagem, como vídeo, como áudio, como qualquer coisa, então é tudo misturado, não tem essa equação de áudio e vídeo, é tudo juntinho aqui, vou salvar, ok? E como é que eu sei quanto tempo vai levar isso aqui? Então assim, esse primeiro plano, inclusive, eu vou até descartar ele, que é o plano de apresentação, que inclusive é um plano já completo, já feito, que eu posso colocar depois, eu vou trabalhar no miolo, então eu começo pela segunda sequência, primeiro plano, né? E ele está falando alguma coisa, então, você tem, como eu falei já, o storyboard, e você tem também o roteiro, então, se eu coloco aqui, o roteiro, eu vou podendo acompanhar, tá? Cada coisa que acontece, os roteiros, em geral, tem uma página, porque são feitos para vídeos de um minuto, então, cada episódio, aí, daqui um minuto, né? Com uma sequência, que vai venhando forma, e com um determinado acontecimento, cada episódio, quase como se fosse uma tirinha, então, você tem aqui a descrição, né? Mas muita coisa que vai acontecer, é importante a gente ter esses elementos, você pode, inclusive, pular o roteiro, e você pode vir direto pro storyboard, onde você tem tudo, o que que ele vai falar nesse quadro, nesse plano, o que que ele vai falar nesse, onde estão essas falas? Tudo da biblioteca. Então, você vem aqui, você tem trilhas, que são, que eu baixei gratuitamente, né? Quem for produzir, vai ter acesso, modelos 3D, cartazes, vozes, episódio 8, eu tenho um para cada personagem, quem começa a falar aqui, no caso, é o personagem Caio, que é o mais novo, é o sobrinho, então, o que que eu vou fazer? Tem várias formas de eu colocar esse elemento lá, uma delas é clicando e arrastando pra cá, pronto. Aí nós podemos ver, Display Waveform, né? E a gente pode fazer aquele esquema, tipo, a... Playback, AVSync, importante, ele já tem modificação, Audio Scrubbling, e aí... Continuo confuso, tio! Olha, ele fala essa frase, essa frase, vendo pelo storyboard, é exatamente nesse plano. Como é que eu faço pra cortar isso aqui? Eu tecleo K, letra K, que eu posso mudar aqui o time ainda mais. Não preciso fazer exatamente, se eu clicar aqui, ó, tecleo G, o G vai funcionar por praticamente tudo no Blender, E aqui também, eu posso até fazer como nos outros editores, nos outros editores, Levar as imagens pra cima, que diz qual... onde ele está, e aí eu venho pra cá... Continuo confuso, tio! Como que... Qual é o outro plano? Aí ele continua falando aqui nesse plano, que seria esse aqui, C2, P2. Lembrando que eu posso também, inclusive, mudar isso aqui, ter mais, a gente vai vendo aos poucos. O que que ele vai falar? Aconteceu. Criminal Presidente? A gente sabe que ele é honesto. Não vamos encontrar provas do que não aconteceu. A ideia dessa websérie é que, obviamente, isso é fictícia num planeta distante, em que, teoricamente, apareceu um planeta todo corrupto, e apareceu um presidente que era honesto, né, e como os corruptos vão reagir a isso. É uma coisa bem fictícia. Presidente? A gente sabe que ele é honesto. Não vamos encontrar provas... Muito bem, então a gente vai sentindo também o clima aqui. De repente a gente vê que tá demorando muito, a gente pode colocar mais... Confuso, tio. Como é o criminal presidente? Aí vai depender da sua criatividade também, né. A gente sabe que ele é honesto. Não vamos encontrar provas do que não aconteceu. E aí a próxima fala é do... Do senador Gilson, que é o tio dele. Tá? Que aí a gente vai também importar... Lá das falas. Lá das falas. Gilson episódio 8. Joguei pra cá. Ele já vem com determinada posição. Posso teclar G aqui. Y. É como se fosse 2D, X e Y. Você tem esse tipo de controle. Aí você pode afastar tudo pra lá e fazer aquele mesmo esquema. DRAWWAY FORM. CONTINU. E... Claro. Vamos colocar aqui... Um minuto mais ou menos já. OK. Playback change frame. Pra ficar logo lá. Não precisa digitar. E aí a gente vai continuando o nosso esquema. O próximo é o... Sequencia 2 plano 3. Ele foi lá pra onde estava o cursor. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Ah... Tem razão, mas... Razão, mas... K. Então você vai... O Storyboard, assim como o Storyview, tá bem simples. Você não precisa fazer complicado. Inclusive... Eu fui um dos alunos que fez isso aqui. E a gente deixa de forma bem simplificada mesmo. Até porque não é necessário. Eu preciso ver qual é o plano que a gente está falando. Mais ou menos qual é a intenção do personagem. A gente já vê praticamente tudo por aqui. E aí na animática a gente vai melhorando isso. Tá? Mas... Qual é a outra fala? Mais o que? Ele vai responder. Inclusive está só num plano. Só a gente pode até ver como que dá. Aumentar. Fazer algumas diferenças aqui. Tá? Vejam que também existe um número. Primeira sequência. Ou seja, uma determinada alocação. E a segunda é toda lá dentro. Se a gente pode até colocar uma terceira. Mas por fins didáticos a gente fez só essas duas sequências aqui. E na sequência dois, você tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Ou seja, você tem oito planos para serem trabalhados. Ok? Então... É... Não vamos encontrar provas do que não aconteceu. Tem razão. Mas... Cadê o restante da prova do Caio? Tá ali. Vem cá pra cá. Vamos ver aqui. Mas o quê? Então eu posso vim pra cá. Lembrando que eu tenho um control cliques. Mais... Tem que eu posso... Com o botão do meio. Mas o quê? Pronto. K. Pra separar. G. Pronto. Usando... Terceiro... Quarto. Mas o quê? Então... Isso aqui vem até... Posso simplificar e arrastar. Próxima fala é do Gilson. Do... Isso. Um... No de... É. Quarto ir pra cá. Queira de ver a ver. Vamos ver... Com o botão. Tipo... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto